Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Elismara Moreira Moro na Austrália, já faz mais ou menos uns 7, 8 meses Estou fazendo um intercâmbio por aqui E o vídeo de hoje é justamente sobre essa terrinha que agora eu chamo de lar Vou contar pra vocês 50 curiosidades sobre a Austrália Mas antes de mais nada, já quero falar com você que é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal Aqui embaixo tem um botão que tá escrito inscrever-se Você vai lá, clica nesse botãozinho e do lado tem um sininho Onde você ativa as notificações do canal Pra você não perder nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão aí no seu celular, tá? É muito importante que você não saia daqui sem deixar o seu like Se você gosta desse tipo de conteúdo Porque é assim que eu consigo dar uma filtrada no que vocês querem ver por aqui, tá bom? Então, chega de enrolação Vamos logo descobrir quais são esses 50 fatos que eu separei da terra dos cangurus Bom, vamos começar pelo básico Onde é que fica a Austrália? O reino tão, tão distante Como vocês estão vendo aí, a Austrália fica na Oceania Inclusive, é o sexto maior país do mundo E o único que é também em continente inteirinho Bom, quando você pensa na Austrália, a cidade que já te vem na cabeça é qual? Sydney Então, provavelmente, Sydney seja a capital da Austrália, certo? Errado! É Melbourne! É o que, produção? Tá errado também? Não é Melbourne? Tá legal, tá legal, saquei! Pois é, gente Por muito e muito tempo, Sydney e Melbourne ficaram aí nesse embate, nessa briga Pra saber quais dessas duas cidades, que são as maiores cidades aqui da Austrália Seria considerada a capital do país Acontece que nenhuma delas ganhou essa briga É Canberra A Austrália foi colonizada pelos ingleses E no início, ela era, na verdade, uma colônia penal Então, eles enviaram vários criminosos pra cá E foi assim que começou a população da Austrália A cidade de Melbourne Foi considerada por sete anos consecutivos A melhor cidade pra se viver no mundo E agora, ela está em segundo lugar no ranking mundial Perdendo apenas pra Viena Agora, uma curiosidade engraçada sobre Melbourne Melbourne foi descoberta por um homem que se chamava John Batman E acreditem se quiser O primeiro nome de Melbourne foi Batmania Agora, se ele fez uma homenagem pra si mesmo ou pro Batman Fica aí meu questionamento, né? Coloca nos comentários o que você acha que foi A Austrália, atualmente, tem o terceiro lugar no ranking de índice de desenvolvimento humano mundial E é também o país com o maior salário mínimo do mundo O salário mínimo aqui é de 19,95 dólares por hora A moeda da Austrália é o dólar australiano Muita gente se confunde quando a gente fala sobre o dólar aqui Ele não tem o mesmo valor que o dólar americano, tá? E em tempos normais ele gira em torno de 2,80 a 3 reais Então é mais barato do que o dólar americano A Austrália é o primeiro país do mundo com o maior número de gregos fora do seu país de origem E Melbourne é a terceira cidade do mundo que tem mais gregos Perdendo apenas pra Atenas e pra Salônica Que ficam dentro da Grécia Então, mulherada, se você tá aí procurando o seu deus grego Talvez ele não esteja na Grécia Talvez ele esteja aqui na Austrália A Austrália tem três vezes mais ovelhas do que pessoas E tem duas vezes mais cangurus do que pessoas É por isso que os australianos consomem muita carne de canguru aqui Ela é muito consumida não só por ter essa população muito grande de cangurus Que já é considerada uma peste porque tem demais Mas também a carne do canguru tem apenas 2% de gordura Então além de ser gostosa, ela é mais saudável Mas onde é que veio essa palavra canguru? A palavra canguru tem origem de uma palavra aborígene que se chama ganguru Que significa não te entendo E uma outra curiosidade sobre os cangurus Eles não andam pra trás Assim como os emus que também são encontrados aqui na Austrália Por isso esses dois animais estão no brasão do país Porque justamente o lema do australiano é Andar sempre pra frente A Austrália também tem uma das maiores populações de camelos do mundo Ah Liz, mas e os camelos que a gente vê lá na Arábia? Vem daqui Como eu falei pra vocês, é uma super população e é considerada já uma peste Então como eles não sabiam mais o que fazer Eles começaram a exportar camelos pro Oriente Médio Então se tiver dando uma passadinha por aí na Arábia Vem um camelo, já olha pra ele e fala Que provavelmente ele é australiano 21 das 25 espécies de cobra venenosa do mundo Estão aqui na Austrália Na Austrália também foi encontrado os fósseis mais antigos do mundo Com 3,4 bilhões de anos Aqui tinha tanto animal exótico que era possível se encontrar aqui Patos do tamanho de cavalos E lagartos de até 7 metros de comprimento Com certeza você já ouviu falar sobre a muralha da China Que é a maior muralha do mundo Mas você já ouviu falar sobre a maior cerca do mundo? Ela tá aqui na Austrália Se chama Cerca de Ingo e tem 5.600 quilômetros de comprimento 85% da população australiana mora a menos de 50 quilômetros do mar Inclusive tem tanta praia aqui na Austrália Mas tanta praia Se você fosse tirar pra conhecer uma praia por dia aqui na Austrália Você ia demorar 27 anos pra conhecer todas elas É muita praia E ainda falando sobre praia Aqui na Austrália, em Jarvis Bay É onde você encontra a areia mais branca do mundo É um lugar assim paradisíaco Mas nem só de praia é feita a Austrália Aqui na Austrália também neva, sabia disso? E inclusive os Alpes australianos nevam mais do que os Alpes suíços A Austrália é o país mais plano do mundo E 91% do país é formado por uma vegetação natural Muita gente acha que aqui é só deserto aqui no meio, né? Não é não? Tanto não é só deserto que aqui tem um dos cartões postais do mundo Que é o Opera House Ele foi inspirado em uma laranja Isso mesmo O arquiteto que foi responsável pelo projeto do Opera House Se inspirou quando ele tava comendo uma laranja E ela tava toda aberta E se você juntar todas as partes do Opera House Ele vira uma esfera perfeita E ainda falando sobre construções aqui da Austrália A gente tem a Harbor Bridge Que é uma das pontes mais famosas do mundo Pela sua queima de fogos no final do ano Que é realmente incrível Mas tem uma curiosidade muito legal Sobre a inauguração dessa ponte No dia que ela estava pra ser inaugurada Um oficial da cavalaria Aposentado simplesmente se antecipou E antes mesmo de que o primeiro ministro Pudesse cortar a faixa de inauguração Ele veio lá com a espada dele Passou a espada na fita E não para por aí Ele foi preso Foi internado em um hospício E ficou lá pro resto da vida dele Porque ele cortou a faixinha da Harbor Bridge Dá pra acreditar? E como eu disse, o corte da fita Vai ser feito pelo primeiro ministro Porque aqui na Austrália Nós não temos o sistema presidencialista Aqui a gente tem primeiro ministro Muita gente não sabe Mas o Outback não é australiano Ele tem esse nome E tem toda aquela temática australiana Mas ele nasceu nos Estados Unidos Agora uma coisa que não é tão legal aqui na Austrália 80% dos australianos são viciados em jogos Desses de cassino, de máquina caça-níquel e afins E assim gente, por que isso espanta tanto? Porque a população da Austrália É apenas 3% da população mundial E ainda assim 18% de todas as máquinas caça-níqueis do mundo Estão aqui na Austrália Aqui diferente do Brasil O comércio fecha muito cedo Se você for no shopping 5 horas da tarde Tá tudo fechado As lojas fecham super cedo Os mercados aqui eles ficam até mais ou menos 8 da noite Mas você dá aquela passeadinha no shopping Depois das 5 da tarde Querendo comprar alguma coisinha Vai perder viagem E por que? Porque aqui na Austrália Eles tem o costume de dormir cedo e acordar muito cedo Inclusive as festas aqui gente Começam muito cedo E acabam muito cedo As festas aqui começam 8 horas da noite 9 horas da noite E elas acabam no máximo Máximo 2 da manhã Eu também fiquei bem decepcionada Aqui bebida alcoólica É proibido de ser vendido no mercado E eles tem algumas lojas específicas Pra isso que chama Bottle Shop Você é proibido aqui de beber Em locais públicos E se você for pego bebendo uma cerveja Que seja gente No trem ou na rua A multa é de 200 dólares Nos domingos e feriados Essa multa dobra Então você pode pagar aí Como eu já conheci pessoas aqui Que pagaram 400 dólares Por estar tomando uma cervejinha dentro do trem Cervejinha cara E se você acha que brasileiro bebe muito É porque você não viu o australiano Eles bebem gente De cair na valeta assim ó E levantar e continuar bebendo Não sei de onde que eles tem fígado ainda Eu acho que os fígado deles Fígado? Fígado não né O fígado deles se regenera muito mais rápido que o nosso Que não é possível Eles bebem Num nível que eu nunca vi na minha vida Mas você não pode ficar bêbado no bar E nem na balada Como assim Liz? Os caras bebem até cair Não pode ficar bêbado no bar? Exatamente Não pode gente Se você for num bar E o barman O bartender Eles perceberem que você já bebeu um pouquinho a mais E ele achar que você já tá bêbado Ele simplesmente olha pra sua cara E fala assim ó A parte do bebê se tem mais não foi? Bebem então as horas Deu por hoje meu amigo Sem bebida pra você E se você ficar causando lá no lugar Querer dar uma de Ei que eu não tô bêbada A bela hora pro avião passar não é mesmo? Se você ficar causando Eles simplesmente expulsam você da balada Não tem choro nem vela Chama a polícia! Por favor chama a polícia! Aqui na Austrália Eles andam muito descalço É muito comum você sair na rua Ou no shopping E você ver alguém andando descalço Assim ó A Austrália foi considerada o país mais seguro Pra as mulheres viverem no mundo todo As mulheres aqui realmente denunciam Quando elas são agredidas Ou quando elas sofrem algum tipo de violência Porque elas sabem que a lei aqui Se faz valer Se você assediar uma mulher na rua Se você tiver numa balada Se você passar a mão numa mulher Ou a mulher olhar pro segurança E falar que você tava incomodando ela Você tá ferrado Você não tem noção do tamanho do problema Que você vai arrumar aqui Os australianos são apaixonados por rugby No mesmo nível que a gente é apaixonado pelo futebol no Brasil Eles são apaixonados pelo rugby aqui E eles gostam tanto de rugby Que eles tem uma rixa aqui com a Nova Zelândia Que é como se fosse o Brasil e a Argentina Assim sabe? Inclusive uma vez Um australiano tentou vender a Nova Zelândia no eBay Por 2 dólares É verdade E por conta da Austrália ter sido colonizada pelos ingleses Aqui nós dirigimos na mão inglesa Ou seja O volante é do lado direito do carro E o trânsito funciona do lado esquerdo Muita gente não sabe Mas o buraco da camada de ozônio Fica aqui em cima da Austrália O índice de câncer de pele aqui é altíssimo Tem que cuidar pra caramba O lado ruim da Austrália É que ela tá isolada do mundo inteiro Então qualquer voo pra cá É além de muito longo Muito caro Mas a Quantas Que é a companhia aérea aqui da Austrália Usa óleo de cozinha reciclado Nos seus voos interestaduais Bacana né? Uma coisa que eu amo na Austrália Eles são viciados em abacate Eles colocam abacate em tudo gente Eu juro por Deus que antes de vir pra cá Eu achava isso uma doideira Mas gente eu coloco abacate no pão Eu coloco abacate no sanduíche Eu coloco abacate no meu hambúrguer Eu coloco abacate na minha comida Em tudo que você colocar o abacate Fica gostoso Obrigado Austrália Eles também tem uma cultura de beber muito café Aqui em cada esquina tem uma cafeteria Quando eu vim pra cá Eu já foquei em ser barista Justamente por isso Que eu pensei Olha sem emprego eu não vou ficar né? Mas aí veio o coronavírus Eu fiquei A Tasmânia Que é parte do território aqui da Austrália Possui o ar mais limpo do planeta Terra Uma outra curiosidade aqui da Austrália É que as pessoas não são muito religiosas A grande maioria dos australianos é agnóstico ou ateu Então assim, pra mim isso é uma desvantagem Porque eu sou cristã Eu sinto muita falta dessa coisa mais espiritualizada Que eu não encontro aqui na Austrália Infelizmente Até acredito que esse seja um dos motivos Da Austrália ter um índice tão alto De depressão e suicídio Porque as pessoas realmente são mais frias São mais fechadas Então eu acho isso uma desvantagem aqui na Austrália E ó, uma coisa bem bacana que muita gente não sabe Inclusive eu não sabia Que essa jornada padrão de 8 horas de trabalho Que a gente conhece no mundo atual Nasceu aqui na Austrália Os labors começaram a exigir Um turno padrão de 8 horas de trabalho Então foi assim que nasceu esse turno Que todo mundo conhece Então agradeço a Austrália por isso Como eu já disse lá no começo A Austrália foi colonizada pelos ingleses Mas os holandeses sempre disseram Que chegaram aqui primeiro Mas como eles viram uma terra né Cheia de deserto, cheia de nada Eles falaram O que que tem pra gente fazer aqui? Nada, não é mesmo? Então vieram os ingleses Que se interessaram pelas terras Mas existem alguns mapas de 1520 Que alegam que na verdade Os primeiros a pisarem aqui na Austrália Foram os portugueses Agora eu quero a opinião de vocês Coloca aqui nos comentários Quais dessas curiosidades você achou mais bacana Mais interessante, mais inusitado O que que chamou mais sua atenção Que eu quero saber aqui tá Se você acha que eu esqueci de alguma coisa interessante Sobre a Austrália que você sabe E eu não citei nesse vídeo Coloca aqui pra galera ler também Se você ainda não é inscrito Não sai daqui sem se inscrever E a meta agora é bater os nossos 300 mil inscritos Então não esquece de se inscrever Se você ainda não me segue no Instagram Mais uma vez vou deixar aqui pra você Acompanhar meu dia a dia Tudo em tempo real Pra gente ficar mais pertinho lá pelo Instagram Muito obrigada por vocês que assistiram até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E logo logo eu volto com um pouquinho mais De Austrália pra vocês Obrigada por assistir